Olá, muito boa noite pra você. O boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. Uma pessoa foi feita refém no fim da tarde desta segunda-feira durante tentativa de assalto em uma padaria na zona norte de Manaus. No local havia um policial a paisana e o bandido foi preso. O alvo do jovem Patrick Pantoja, de 21 anos, era esta panificadora na Avenida Nepal, no Nova Cidade. De acordo com a polícia, um homem entrou no local armado, tentou assaltar a padaria, mas não conseguiu porque percebeu que tinha um policial a paisana. Foi aí que ele tomou a atitude criminosa de fazer uma pessoa refém até a chegada de uma viatura. Tentando efetuar um roubo e um policial a paisana percebeu a ação e resolveu intervir na situação. Aí o indivíduo, percebendo que estava evacuado, resolveu pegar uma cliente que estava tomando café na padaria de refém, fazendo ela por alguns minutos até a chegada da polícia no qual ele se entregou. O proprietário do local não quis gravar a entrevista, mas disse à polícia que outros dois homens participaram do crime. Patrick vai responder por roubo, tentado e sequestro em cárcere privado. O caso foi registrado no 15º DIP. 22 juízes e substitutos de carreira que vão atuar na capital e interior do estado tomaram posse na manhã de hoje. A cerimônia foi no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas. De um por um, os magistrados assinaram a posse. Foram mais de duas horas de cerimônia. O evento ficou marcado na história do judiciário no Amazonas, por ter o maior número de juízes empoçados de uma só vez. Pela primeira vez na história do estado, nós vamos ter as comarcas preenchidas com titulares, com juízes. Isso tem um significado enorme. É como se o interior do estado estivesse saindo da idade média. Os 22 magistrados foram nomeados em dezembro do ano passado, entre eles, dois irmãos gêmeos aqui da capital. Foi um grande feito, foi a primeira vez aqui na história, pelo menos na história aqui do Tribunal do Amazonas, que gêmeos conseguem alcançar esse cargo ao mesmo tempo, inclusive. A vantagem nossa que a gente teve foi a cumplicidade e ajuda mútua durante o estudo e, graças a Deus, a gente conseguiu a nossa aprovação. Antes de assumirem os cargos, os magistrados devem fazer um curso de três meses. A empresa Manaus Ambiental informa que amanhã, dia 24, vai haver uma parada no abastecimento de água a partir das 10 horas da noite para melhorias nos serviços de controle e de distribuição nas áreas atendidas pelos setores no São Jorge e Castelhana. Os bairros que podem ser afetados com a falta de água são Centro, São Raimundo, São Jorge, Compensa, Conjunto Aruanã, Praça 14, Aparecida, Vila da Prata, Glória, Jardim dos Barês. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Manaus Ambiental, no 0800-092-0195. E dois homens foram presos no Nova Cidade, eles cometiam arrastões na Zona Norte. Um deles foi baleado. Jecreudson Barbosa Guedes e Thalisson Vieira dos Santos foram presos na noite dessa segunda, na Avenida Margarita, no Nova Cidade. De acordo com a polícia, a dupla estava cometendo arrastões aqui pelo Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Foi quando eles chegaram nessa parada de ônibus. Começaram a assaltar. Um homem viu o ato de criminalidade e atirou contra os bandidos. Ao efetuar o roubo, logo em seguida já uma pessoa, provavelmente um policial paisano, já efetou o disparo em um dos indivíduos. E o outro se assustou, tentou sair em alta velocidade do local, mas foi impedido por populares. Jecreudson foi atingido por uma bala nas costas e encaminhado ao Platão Araújo, onde passou por uma cirurgia. Já o outro assaltante foi encaminhado ao 15º DIP. Na delegacia, ele alegou ser mototaxista e que teria recebido 50 reais pela corrida. Com a dupla, foram apreendidos um celular e uma arma de brinquedo. É um pessoal já muito perigoso, que está cometendo vários roubos, aí já tem passagem pela polícia. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Meia amanhã no Jornal Em Tempo, navio chega com mais de 2 mil turistas aqui na capital. Prefeitura interdita terminal da Constantino para revitalização e empresas de transporte escolar fazem promoções. Os taxistas prometem melhorar os valores das corridas para ganhar mais clientes. A prefeitura quer ajudar nesse processo. Os aplicativos, antes criticados, agora são aliados. Ney é taxista há 4 anos. Ele está ansioso. Quer ver os clientes pedirem mais chamadas de táxi. A gente está aguardando que volte os chamados pelo aplicativo, que venha contribuir para a nossa empresa também. A gente sabe que caiu bastante devido às pessoas pegarem corrida pelo aplicativo sabendo do valor. E agora nós vamos esperar que os clientes voltem e tenham confiança nos nossos preços também na corrida tabelada. É isso mesmo, Ney. A partir de fevereiro, esta rádio táxi vai ter uma taxa tabelada para as corridas. Com isso, a viagem vai ser mais barata. A gente está inovando esse ano para justamente o cliente saber o valor real que ele vai pagar do serviço. Além do valor real do serviço, ele ainda vai ter um desconto de 20% nas corridas. A economia para os clientes vai ser de 20% a 30% segundo os taxistas. O valor vai aparecer no aplicativo, que já existe desde 2015, disponível para as plataformas iOS e Android, mas que agora ele será atualizado para se adaptar à novidade. Aqui basta fazer um download, se cadastrar e solicitar a chamada. Aliás, para ajudar os taxistas, a Prefeitura está desenvolvendo um aplicativo igual a este para os usuários dos taxis terem mais uma opção. Além dos passageiros, a iniciativa deve beneficiar as 55 associações cadastradas na SMTU. Nós vamos estar implantando esse aplicativo que vai estar ofertando esse produto às associações de radiotáxis para melhorar o atendimento da população que utiliza esse tipo de modal de transporte urbano. O surgimento dos aplicativos com um preço mais em conta para a população foi um dos motivos que fizeram os taxistas se renderem à nova realidade do mercado. Então a gente está buscando justamente atender os anseios do nosso cliente nesse momento difícil. Entendeu? Que é ganhar e economizar. E ele vai economizar, vai ter mais eficiência, vai ter mais segurança no serviço e o valor vai ser real. No ano passado, o prefeito de Manaus já havia diminuído a taxa de transferência e permissão de pouco mais de R$ 6 mil para R$ 1.040. Por ano, o taxista paga três taxas na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. que juntas somam R$ 255. Apesar desses impostos, aos poucos a categoria tem cedido à nova tendência e já aceita ganhar menos por corrida e tirar a diferença na rotatividade. O Boletim Tempo termina aqui. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Música 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 Música